Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme A Possessão de Mary e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom galera, nesse filme aqui a gente vê a história do David, que é um capitão ali de um barco que ele luta para melhorar a vida da família dele. Até que um dia ele participa de um leilão de barcos e um dos barcos ali, o Mary, acaba chamando a atenção dele. E aí no impulso ele compra o barco e ele fica assim na esperança de mudar de vida e viver com a família dele no barco. Só que umas coisas sinistras começam a acontecer. É, o roteiro desse filme aqui é do Anthony Jaswinski, que não tem um grande histórico assim de filmes na bagagem dele, né? É, e basicamente ali a história ela é contada ali através de flashbacks, quando a Sarah começa a contar para uma investigadora tudo o que rolou ali naquele barco. É, só que aí qual um dos grandes problemas desse filme, né? O filme ele é extremamente marcado por muitos e muitos clichês aqui de filmes de terror, mas de maneira mal trabalhada. A gente tem aqui, por exemplo, vários jumpscares extremamente marcados, extremamente previsíveis. É, então, tem assim, criança que desenha a entidade no papel, tem assim, tudo dando errado, mas ninguém resolve sair do barco, ninguém tem a brilhante ideia de tentar vazar dali. É, e outro problema é o final, que é extremamente previsível, né? Então basicamente a gente está ali assistindo o filme, esperando ele acabar, já sabendo mais ou menos para o caminho para onde ele está indo. E no geral também os personagens, eles estão extremamente rasos, né? Tirando um ou outro momento que a gente tem alguma camada ali na relação entre o casal. E a função ali deles estarem, assim, presos naquele barco, no meio do nada, acho que poderia trazer tantas saídas diferentes, tantas cenas legais, e eu acho que ficou muito no mesmo, muito no previsível, acho que assim, essa parte realmente foi bem decepcionante. É, o roteiro ele é bem marcado mesmo, a gente tem um roteiro bem cadenciado, né? A gente tem ali alguns momentos de drama, aí corta lá para o flash forward do futuro, a Sarah dando o depoimento para a investigadora, volta para o barco para a gente ter um jumpscare ali previsível, e aí um ciclo que se repete ao longo do filme todo. É, as atuações acho que tentam salvar o filme, mas nem com as atuações ali o filme consegue se safar. É, a gente tem um grande ator aqui que é o Gary Oldman, um ator com muito histórico de boas atuações, e aqui mesmo tendo ele no filme, ele não consegue salvar o filme, até porque o personagem que deram para ele aqui é um cara extremamente monótono, é um cara que não evolui muito o personagem ao longo do arco dele no filme. É, a Emily Mortimer eu acho que tem cenas dela que são boas, e tem cenas um pouco caricatas, assim, um pouco forçadas demais, assim, sabe aqueles suspiros exagerados? Então, assim, acho que teve um desequilíbrio em algumas cenas. É, e outro aqui que talvez seja um destaque negativo, o Manuel Garcia Rufo, que tem um pouco uma atuação novelesta aqui nesse filme também. É, e o restante, assim, eu achei bem esquecível. É, e a direção aqui é do Michael Goy, que já participou como diretor de alguns episódios, de algumas séries, por exemplo, como Riverdale, Monstro do Pântano, O Mundo Sombrio de Sabrina, e aqui, como a gente falou, né, acaba nos trazendo um filme extremamente previsível. É, inclusive, assim, ó, nessa previsibilidade eu vou te dizer que tem cenas, assim, que chegam a virar o ridículo. Por exemplo, assim, a cena vai escurecendo, a trilha sonora vai mudando, e a gente já sabe que vai chegar o jumpscare. Então, assim, é tudo muito óbvio nesse filme, e tem vários elementos bem mal explorados. É, eu diria desde a escolha de lentes aqui, em alguns momentos parece que o filme, ele até cai um pouco a qualidade com algumas lentes estranhas escolhidas por alguns momentos, algumas tomadas de baixo, assim, pra forçar uma tensão, em alguns momentos que nem seriam tão tensos. O diretor usa também, em alguns momentos, um ângulo holandês ali, com uma câmera torta, pra simular uma tensão, mas de várias maneiras que não funcionam tão bem aqui nesse filme. Pois é, porque todos esses elementos acabam, assim, nem fazendo a gente se afeiçoar tanto ao filme, e a gente acaba também nem se assustando muito, então... É, no geral, o filme até tem algumas cenas interessantes ali, com algum outro momento de tensão, mas toda a função de aquele terror acontecer num barco pequeno, no meio do nada, poderia ter sido melhor explorado, né? Então a nossa nota final pro filme A Possessão de Mary é 2,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus